A CIDADE NO BRASIL Eu vou tocar a primeira música, uma das músicas desse disco E eu fiz uma versão meio instrumental, meio com vocal misturado Espero que vocês gostem, essa música chama Between the Line A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal